Sala de entrevistas recebe aqui o presidente do síndice Muj, o Léo, que vem trazer uma importante informação aos servidores municipais filiados ao sindicato. Dia 1º de outubro, segunda-feira, haverá eleições. Duas chapas estão concorrendo, uma delas encabeçada pelo Léo. E na segunda-feira, das seis e meia da manhã até as 17 horas, haverá eleição para renovação ou para eleição de uma nova chapa para continuar comandando o sindicato dos servidores municipais. Mas o Léo vai trazer o recado, né Léo? Bom dia, Jovão. Bom dia a todos os telespectadores da TV Retaí. Sim, Jovão. O sindicato, mais uma vez, coloca à disposição do servidor a eleição do sindicato. Por que essa eleição do sindicato é muito importante? Porque está vencendo o mandato, né? O mandato vai até dezembro, até 31 de dezembro. Então a eleição acontece dia 1º de outubro, na segunda-feira. E quem está apto a votar? Dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro. Todos os servidores, aquele que for sindicalizado e estiver em dia com a secretaria, ele tem direito a votar. E acontece muito, Jovão. Talvez um erro de digitação pode acontecer que alguns servidores, ele não consta na lista de votação. Mas se ele estiver com o contra-cheque, lá no contra-cheque dele está escrito sindicato, ele está apto a votar. Ele pode levar o contra-cheque com um documento, com foto e ter uma comissão eleitoral. É a mesma coisa de eleição, normal. Ele compareça nas eleições, no local de votações, vai começar, igual se disse, às 6h30, vai até às 17h, encerra. Ele apresentando com o documento, com o contra-cheque, ele está apto a votar. E faça o seu dever, porque é muito importante o servidor comparecer nas urnas de votações. Por quê? Porque ele está depositando o voto, depositando o voto de confiança naquela pessoa, que ele pensa que realmente vai defender os direitos dele e continuar à frente do sindicato. Então, que ele faça isso, que o voto dele é muito importante. Porque só ele votando, ele tem o direito de cobrar depois do presidente eleito, com o voto dele, para poder estar desenvolvendo o trabalho à frente do sindicato. E vocês facilitam, inclusive, a votação do servidor, porque vai ser um dia de trabalho, ninguém vai ficar sem trabalhar por causa disso, né? Mas vocês começam às 6h30 da manhã, passando pelas secretarias, né? Sim. É um itinerário, esse itinerário é às 6h30. Secretaria de Transporte, depois às 7h40, Garage, que é outra. É outra, a antiga Garage, porque hoje é Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas é Secretaria de Transporte. Lá embaixo, que é lá, no antigo DNR, que é a garagem. Depois, às 8h10, na Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. Depois, na UPA, às 9h10. 9h10. No PET, antigo Projeto Abelha, às 10h da manhã. 10h da manhã. No Centro Médico, às 11h. Às 11h até meio-dia, né? Semei Silva Carvalho, às meio-dia. Meio-dia, Cidade Jardim. Cidade Jardim, Praça do Céu, às 13h. É, ali, perto daquela creche ali, né? Na creche. Na Secretaria de Transporte, no SMT, aliás. SMT. Às 14h30. 14h30. E às 15h, na Secretaria de Educação. Educação. Passa na Secretaria de Educação e depois, nesse horário, vai para... Depois vai para a Prefeitura, para o Centro Administrativo. Ali fica até às 5h da tarde. Até às 5h. Até às 5h. Quem não votar nesses locais, pode também ir lá para o Centro Administrativo e votar. Pode, pode. Não tem que votar no local. Não, não, não. Isso aqui é só para facilitar o cidadão não ter que sair, né? Não ter que sair. Servidor. É. Talvez ele está fora do serviço. Porque o que nós fizemos isso, Jovan? Por que nós colocamos de trabalho e por que nós colocamos em horário determinado? Por quê? Porque para não matar trabalho. Para a pessoa não precisar de estar matando serviço. Quer dizer, eu posso votar? Não, eu vou matar de serviço. Infelizmente, nós não fazemos isso. Eu defendo o trabalhador, mas defendo a administração também. Então, ele tem que cumprir com as obrigações. Então, um dia normal de trabalho, vocês vão passar, né? Vão passando, aí ele chegou, ele chegou. Ah, 17 horas e encerra, mas quem não votou, pegar uma cena e ainda vota, né? Vota lá. Chegou até 17 horas, vamos supor. Está lá 17 horas. Ele chegou 17 horas lá, mas se tiver aberta a urna, ele vai ter direito de votar. E como é que é feita as votações, Jovan? É uma eleição normal, igual outras eleições. É duas chapas, né? Duas chapas. Tem chapa 1 e chapa 2. Então, o que vai acontecer? As votações. O que acontece? Pelo votar, ele tem que chegar, tem uma comissão eleitoral, ele vai passar na mesa do diretor, do presidente da comissão eleitoral, a apresentar um documento, um contra-cheque, com o documento, com a foto. Ele vai chegar lá, o presidente da sessão vai olhar o nome dele e tem, nós facilitou bastante este ano, Jovan, porque nós colocamos quatro mesas de votação, quatro cabinas, quatro cabinas de votação. Então, o que acontece? Ele vai chegar ali e apresentar o nome dele, então tem lá letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F. Então, em quatro bancas, ele vai chegar ali e apresentou, meu nome é tal, falando tal, com a letra, então você vai lá naquela banca e vota. Aí ele pega lá, assina, apresenta o documento e volta aqui na mesa do presidente, pega a cédula, vai na urna, na cabine, vota e apresenta a cédula de votação para o presidente da comissão. Aí aquela cédula é colocada dentro de uma urna, terminou aquela votação ali, o todo o presidente da comissão assina aquela urna, lacra, um fiscal de cada chapa assina também, aquela urna é lacrada, aquela urna não se mexe nela mais, vai deducar do presidente da comissão, lá na outro ponto de votação tem uma outra urna que é aberta, que o pessoal conferido com os presidentes para poder estar apto a votar. Terminou ali, encerrou lá com aquela urna também. Os fiscais também, né? Os fiscais. Lacrou aquelas urnas e ela só vai ser aberta às cinco horas da tarde na prefeitura. Tá certo, estamos recebendo aqui o Léo, ele é presidente do Sindicato Semuj, anunciando aqui as eleições para o sindicato na segunda-feira, dia 1º de outubro, nos departamentos, em todas as secretarias. Vai ser o dia todo, das seis e meia da manhã até as 17 horas, quando vai se encerrar, apurar as eleições no Sindicato Semuj, com duas chapas, uma delas encabeçada pelo Léo. Léo, por que você é candidato novamente? Olha, Jovan, até não que nem queria falar, porque eu sou candidato, porque eu estou aqui como presidente do Sindicato, mas como você fez a pergunta, eu não posso deixar ela sem resposta. Por que eu sou candidato hoje? Porque os servidores me pediram isso. É porque a minha diretoria, nós temos uma diretoria, nós somos 12 mil diretoria. E a diretoria diz, Léo, eu retorpo o terceiro mandato, Jovan, eu já fiz o meu trabalho, já contribuí muito pelo Sindicato, você sabe que eu dediquei a minha vida pelo Sindicato. Deixei os meus a fazer, deixei minhas obrigações para estar à frente, porque quando você assume um compromisso, você tem é obrigatório, você é obrigado a cumprir com aquilo. Ou seja, mas, porque a pessoa te deu o voto de confiança, então você tem que cumprir com aquilo. Mandato são quantos anos? Mandato são cinco anos. Era de quatro, a gente passou as federações, não foi o Léo que fez isso, foi as federações que exigiram que os mandatos passassem para cinco anos para compartilhar com os mandatos das federações. Então foi feito isso, então hoje o mandato é de cinco anos e por que nós somos candidatos? Porque a diretoria do sindicato reuniu todas elas, fez uma assembleia geral e disse que o meu nome era que tinha que ser candidato a presidente. Eu disse para a gente, coloca outra pessoa, nós na chapa tem muita gente que está preparada para isso, mas eu disse, não, você que é o presidente, que passa a ser presidente. Então foi por isso que eu aceitei, aceitei o desafio porque eu já aceitei muitos desafios e acho que eu fiz um bom trabalho na frente do sindicato. Jamais, Jovan, jamais decepcionei alguém, jamais, e jamais quero decepcionar. Então eu quero aqui pedir mais uma vez ao servidor, tem duas chapas, então que ele faça. O que o sindicato oferece hoje ao servidor? O sindicato hoje, Jovan, oferece para o servidor hoje um dos melhores clubes da cidade, não é da cidade, é um do estado de Goiás, não tem lugar nenhum em público um clube igual nós temos. Nós temos hoje duas, nós temos três piscinas, nós temos três karaoke, nós temos sala masculina e feminina, nós temos uma academia que é com ar-condicionado, toda climatizada, nós temos um campo de futebol e eu tenho convênio, Jovan, convênio que hoje é a demanda que foi, nós tínhamos um antigo Copanho, você lembra disso, você foi funcionário público, você lembra disso, tanto que o Copanho ajudava, infelizmente ele foi extinto, mas eu até hoje eu consigo dar um atendimento especial para as pessoas, para o servidor, ele tem uma guia que eu dou lá de 50% de desconto, hoje nós temos lá uma parceria com a Quina Renovar, mas tem também com vários outros estabelecimentos, nós temos um consultório dentário que é bancado pelo sindicato, que a prefeitura não dá os profissionais e nós também dá o atendimento para o servidor. Nós temos uma assessoria jurídica hoje, Jovan, uma das melhores que tem hoje que dá toda sustentação para o associado. associado, ele pode procurar o sindicato, eu levei o assessor jurídico para ajudar para nós, para diminuir receita. Por que isso, Jovan? Porque hoje ninguém administra nada sozinho. Então, se você hoje, nós não temos mais contribuição federativa, Jovan, aquele dia de trabalho que era descontado do servidor. Então, o que aconteceu? Aquela lei, ela foi extinta, ela foi derrubada agora do Congresso. E por que nós fizemos isso? Porque eu também não concordaria com aquela contribuição, porque se aquele dinheiro ficasse todos aqui, aplicado no servidor, beleza, mas não fica, fica mais a metade e vai para fora. Léo, para concluir, duas chapas, então, concorre ao sindicato, na segunda-feira, dia primeiro, é uma encabeçada por você, a outra... É encabeçada por Ocimar, né, que é um também servidor público há mais de 24 anos também, né, que é o Ocimar, que está encabeçando a chapa com o presidente, a chapa 2. Então, você faz aí, então, o chamamento para o servidor, na segunda-feira, ficar atento para votar, participar. Sim. São 1.136 que são filiados, né? 1.136 filiados aptos a votar. Quem não é filiado não vota. Quem não é filiado não vota, não pode, né? Então, o que eu peço, mais uma vez, que o servidor compareça aos locais de votações, que vai lá, dá o seu voto de contribuição para depois você poder cobrar. Então, é isso que eu peço, e mais uma vez dizer, tem duas chapas, que as pessoas que é sindicalizadas, escolha bem, vê bem quem quer ser representante para poder estar, realmente, votando, porque assim ele pode cobrar depois o que o presidente deve fazer, que é a obrigação dele. Tá aí. Léo, presidente do Sindicato Semur, já anunciando que na segunda-feira, dia 1º, tem eleição para a renovação do sindicato. Sala de entrevista, Jornal Local, TV Jatay.